O dia estava longe de ser calmo. Sob uma atmosfera pesada e carregada, as forças de Ahmad se lançaram em uma operação decisiva contra um grupo de combatentes alemães. O cenário era de caos, com o som ensurdecedor de artilharia e explosões reverberando à distância. Enquanto os soldados russos avançavam com precisão, o chão parecia refletir a intensidade daquele confronto, mostrando que o fim da batalha estava longe de ser previsível. Para os observadores externos, aquilo poderia parecer apenas mais uma ação militar em um conflito extenso. Mas para os russos envolvidos, aquele era um momento-chave, uma oportunidade para consolidar sua força na área estratégica do norte. Os combatentes alemães, levados até ali por acordos internacionais e promessas que se mostrariam frágeis, logo sentiram o impacto da ofensiva. A estratégia precisa das tropas de Ahmad e sua habilidade em conduzir o combate transformaram rapidamente o campo em um ambiente onde apenas os mais resistentes teriam qualquer chance de sobreviver. Naquele instante, tudo indicava que a Rússia, determinada e imponente, estava mais do que pronta para reafirmar sua posição, esmagando qualquer resistência com uma força irresistível. No distrito militar do norte, o ar pesado estava saturado pelo som constante dos disparos e pelo assobio estridente dos projéteis que cortavam o céu, criando um cenário onde a tensão parecia quase palpável. O confronto estava em pleno andamento, com combatentes de ambos os lados lutando com todas as suas forças. As explosões ecoavam pelas colinas, misturando-se com os gritos de ordens e de dor, transformando o campo de batalha em uma sinfonia caótica de guerra. Cada centímetro de terra parecia absorver o impacto das batalhas que se desenrolavam naquele solo há dias, marcado por trincheiras e crateras de artilharia. Para as forças especiais de Akhmad, aquela era mais uma prova de sua habilidade e disciplina, qualidades que os tornavam temidos por seus inimigos. As tropas de Akhmad, conhecidas por sua precisão implacável e uma rigorosa obediência à estratégia, avançavam com um foco letal. Não havia espaço para erros, e cada movimento era calculado para maximizar a eficiência no combate. O general Apte Alaudin, líder dessas tropas, observava o desenrolar da batalha com um olhar afiado, pronto para tomar decisões cruciais a qualquer momento. Em uma entrevista posterior, ele recordou a preparação meticulosa antes do confronto. A nossa frente estava um destacamento de soldados estrangeiros, a maioria deles alemães, disse ele em tom grave. Sabíamos que eles haviam sido bem treinados, mas nossos homens, organizados em duas unidades distintas, estavam prontos para enfrentar o inferno que se aproximava. Esses combatentes estrangeiros, enviados às pressas para reforçar as linhas de defesa em uma região já devastada pelo conflito, haviam sido recrutados de diferentes lugares, e falavam suas línguas nativas, enquanto tentavam coordenar suas ações no campo. Apesar de sua experiência em outras frentes de batalha, e de sua formação rigorosa em táticas de combate tradicionais, eles enfrentavam agora um adversário cujas capacidades estratégicas e brutais eram incomparáveis. Unidos a um exército local exausto e, em grande parte, derrotado, eles esperavam virar o jogo a favor de suas forças. No entanto, as esperanças foram rapidamente frustradas. Mesmo com a chegada desses reforços, a situação no campo de batalha permaneceu inalterada. Em vez de revigorar as linhas de defesa, a presença dos estrangeiros parecia apenas aumentar o caos e o número de baixas. Os combates tornaram-se ainda mais intensos, e a superioridade russa, tanto em número quanto em estratégia, logo começou a prevalecer. A promessa de uma virada no conflito era apenas uma ilusão, e os combatentes estrangeiros logo perceberam que não estavam preparados para o nível de resistência que encontraram. O general Alaudim, com a calma adquirida ao longo de incontáveis batalhas, ofereceu um relato detalhado do desenrolar dos eventos. O som era ensurdecedor, lembrou ele, com uma expressão sombria. Os gritos se misturavam ao rugido das armas, e em poucos minutos, o campo se encheu de fumaça e desespero. Poucos sobreviveram à ofensiva. Esses soldados estrangeiros, embora bem treinados em suas próprias doutrinas de combate, não estavam prontos para o ritmo implacável que a guerra no nosso território exige. Além de sua formação em táticas convencionais, os combatentes estrangeiros haviam subestimado o ambiente e as circunstâncias em que estavam lutando. No território russo, o combate assumia uma intensidade muito maior do que eles estavam acostumados. A guerra ali era impiedosa, sem pausa para recuperação ou reagrupamento. Não havia tempo para seguir os manuais que haviam aprendido. Em vez disso, eles enfrentaram uma guerra que exigia agilidade, adaptação e uma resistência física e mental que muitos não conseguiram sustentar. Cada ataque russo era calculado para desestabilizar as forças oponentes. E o campo de batalha logo se tornou um verdadeiro pesadelo para os estrangeiros. Enquanto os soldados russos, apoiados por anos de experiência em combate em terreno hostil, se moviam com precisão e foco, os estrangeiros lutavam para manter a linha de defesa. Aqueles que inicialmente chegaram com confiança, logo descobriram que estavam enfrentando um tipo de guerra muito diferente, onde a brutalidade e a estratégia russa prevaleciam sobre qualquer expectativa de uma vitória fácil. Em vez de um avanço decisivo, encontraram apenas derrota e desespero. O embate entre as forças de Ahmad e os combatentes de língua alemã foi mais do que uma simples troca de tiros. Foi um confronto decisivo, onde a estratégia e a coragem foram os fatores que definiram o resultado. Equipados com um arsenal tecnológico de ponta, os soldados russos sabiam que não podiam permitir que esses combatentes estrangeiros ganhassem terreno. A estratégia russa era clara, cercar o inimigo, cortar suas rotas de abastecimento e esperar o momento exato para atacar com precisão letal. Conforme o cerco se apertava em torno dos combatentes estrangeiros, uma presença silenciosa, mas decisiva, tomava conta dos céus. Os drones russos. Essas máquinas, como verdadeiros sentinelas eletrônicos, pairavam sobre o campo de batalha, observando cada passo e cada movimento dos inimigos. Invisíveis a olho nu por causa de sua altitude e camuflagem, eles se tornaram os olhos e ouvidos das forças russas, transmitindo em tempo real dados cruciais sobre o posicionamento das tropas adversárias. Nada escapava ao alcance de suas câmeras de alta precisão e sensores térmicos, que podiam identificar até os menores sinais de movimento em terra. Equipados com tecnologia de ponta, esses drones não eram apenas uma ferramenta de vigilância passiva. Estavam prontos para atuar de forma ofensiva a qualquer momento. Além de fornecerem informações vitais que permitiam ao exército russo ajustar suas estratégias e antecipar os movimentos inimigos, esses dispositivos também estavam armados, prontos para lançar ataques cirúrgicos sobre os alvos identificados. A inteligência precisa oferecida por eles, tornava possível ataques diretos com uma precisão assustadora, eliminando adversários antes mesmo que eles tivessem a chance de reagir. Os combatentes estrangeiros, embora cientes da presença de drones no campo de batalha, subestimaram sua letalidade e a rapidez com que podiam mudar o rumo dos acontecimentos. Imaginavam que sua função principal seria apenas de reconhecimento, sem se darem conta de que estavam, na verdade, sob constante ameaça. Isso levou muitos a se exporem em momentos cruciais, acreditando que tinham tempo para reagir ou se reposicionar antes que o próximo ataque fosse lançado. No entanto, essa falsa sensação de segurança custou caro a eles. Em questão de segundos, o que parecia ser uma breve pausa nos combates, transformou-se em uma avalanche de explosões precisas, orquestradas diretamente pelos drones russos. Esses aparelhos, equipados com tecnologia de alta precisão, eram capazes de reagir de forma quase instantânea. Com a vantagem de estarem constantemente monitorando o terreno abaixo, os drones podiam impedir qualquer tentativa de reorganização ou movimento estratégico por parte do adversário. Suas ações precisas enfraqueciam a moral das forças inimigas, diminuindo suas chances de coordenar uma resposta eficaz. À medida que o cerco apertava cada vez mais, os drones russos demonstravam sua eficácia ao eliminar estrategicamente pontos críticos de resistência, fragmentando as linhas inimigas e isolando pequenos grupos de combatentes que não tinham para onde escapar. O domínio aéreo russo, facilitado pela superioridade tecnológica desses drones, foi um fator-chave para o sucesso da ofensiva. Se você quer continuar se aprofundando e entendendo mais sobre esses acontecimentos, não deixe de assistir os outros vídeos do canal. Cada conteúdo traz detalhes que complementam este, ajudando a entender o panorama completo. O domínio aéreo russo,